Oi gente, o vídeo hoje é pra falar sobre um lançamento que não é assim mais tão novidade, né? Porque muita gente já gravou resenha, mas eu fiquei muito feliz porque agora eu tenho revendedora Eudora aqui na minha cidade, de fácil acesso, a mesma moça que me vende Natura, que me vende Boticário, também tá vendendo Eudora Então eu fiquei super feliz, né? Porque é mil vezes mais fácil Então eu comprei todas as cores dos batons Matte Fix da Eudora E vim mostrar pra vocês, tá? Como que eles ficam no meu tom de pele, né? Na minha boca E também falar pra vocês o que eu achei desse lançamento super legal da Eudora O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, gente, é esse aqui que eu tô na boca, ó Que é o Bordô Hipnotizante, tá? Ele tem uma cor, como o próprio nome diz, né? Bordô É aquele vermelho, assim, mais fechadão Um batom super elegante, super noite, né? Eu, pelo menos, não consigo usar esse tipo de cor durante o dia E, sério, gente, eu adorei, achei a cobertura dele excelente, tá? Ele é lindo, muito bonito mesmo, ele fica, ó, na boca De todas as cores, acho que é o mais chatinho de aplicar, tá? Ele borra, que assim, escorre um pouquinho aqui Então é o tipo de batom que tu aplica, mas tem que dar uma retocada depois E mesmo assim, mesmo sendo chatinho de aplicar, é super fácil, gente Achei, assim, muito parecido com a textura dos batons da Quentes Berenice, né? Que faz parte do mesmo grupo, que é o grupo Boticário Então, ele tem uma textura fácil, né? Uma aplicação fácil e uma cobertura excelente Vamos ver se ele transfere, gente? Ó, fazem... não sei, não faz um minuto ainda que eu passei ele na boca E, dei um beijo na minha mão Não transfere, tá? Então, adorei, achei o máximo essa cor, tá? Esse primeiro, então, é o Bordô Hipnotizante Bom, gente, a próxima cor que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui Que é o Nude Elegante, tá? Ele também, gente, tem uma aplicação, assim, super fácil, tá? Uma textura gostosa É o tipo de batom que fica confortável na boca, tá? Não é aquele batom que repuxa, que craquela, nada disso E a cor dele, gente, é um nudezinho que eu acredito, né? Que muda muito, assim, de pele pra pele, né? Mesmo tu passando uma base na boca Batom claro, principalmente, ele muda de acordo com o tom da pele da pessoa, né? Então, no meu tom de pele, tá? Sou o quê? Beige médio, agora no verão Beige médio Beige 5 na Mary Kay NC30 na MAC Que mais? Cor Beige 04 na base matte da Vult, tá? Fica assim na minha pele E eu tô bronzeada ainda E eu gostei da cor, tá? Achei que ele realmente é um nude Mas pra mim, né? Ele ficou realmente, assim, um nude mais rosado, tá? Nude Elegante É o nome da cor E ele é, ó, um nude mais rosadinho, assim Mas tem muitas meninas que gostam desse tom de batom Tem muitas meninas que me petem esse tom de batom Lá no salão E achei ele super menininho, assim, super delicado, tá? Mais angelical, assim, mais 15 anos Gostei, achei bem bonito Vou mostrar pra vocês, gente É o vermelho fascinante, tá? Na minha humilde opinião, gente Ele não é vermelho, tá? Ele é rosa, assim Pelo menos na minha boca Ele ficou um rosa cereja Mas, é, ele tem, né? Um fundo vermelho Mas, sei lá Eu não colocaria um nome de vermelho Eu colocaria um nome de rosa, alguma coisa Mas, enfim Ele é lindo É um batom que eu, particularmente, usaria mais pra sair Pra jantar Usaria mais à noite, assim Eu não consigo usar batom muito vivo durante o dia Parece que tá todo mundo olhando pra minha boca Mas, se tu consegue, né? Se tu gosta Pode usar tranquilamente, tá? É uma cor linda, gente Sério Muito lindo Muito bonito Muito elegante Deixa a boca Quem tem a boca grande, como a minha Assim, deixa um bocão, sabe? Maravilhoso E vamos ver se ele transfere Vamos testar aqui na minha Opa, essa minha mão tá suja Vamos testar nessa, tá? Ó Ele não transfere quase nada, gente Assim, não transfere quase nada, tá? Então, outra cor maravilhosa E o Dora acertou em cheio com esses batons, tá? Mais uma cor linda, divina Que realmente vale a pena O próximo que eu vou mostrar pra vocês, gente É o Púrpura Maravilhoso Que, sério É lindo demais, assim, ó É difícil até de descrever, sabe? Porque É maravilhoso, gente A cor é linda Linda, 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 linda E a cobertura fica muito perfeita, sabe? Muito perfeita Muito bonita Ele é fácil de aplicar na boca A textura dele, gente Muitas pessoas disseram que ele era igual Os da Quindice Berenice, né? Iguais, assim, a textura Realmente É muito parecido com a textura Do Quindice Berenice Mas eu ainda acho que ele é um pouquinho mais grosso Do que o da Quindice Berenice, tá? Eu acho que a textura dele, assim A consistência dele é um pouquinho mais grossa Do que os dos batons da Quindice Berenice Eu achei ele bem parecido com a textura Com a consistência dos batons da Vult, né? Que pra mim, assim, os melhores batons Os batons mais fáceis de aplicar São os da Quindice Berenice E os da Vult, né? E agora os da Eudora Que, assim, sério Eles estão muito lindos Além de lindos, eles são muito bons, sabe? Então Eudora acertou em cheio, assim Com o lançamento desses batons E as cores, gente, sério Uma é mais maravilhosa do que a outra, né? Então esse aqui, gente É o Púrpura Maravilhoso Vou dar um beijinho na minha mão Dá pra ver se ele vai transferir Ó Quase nada, tá? Quase nada Eu testei ele com comida também É a mesma coisa do que os outros, tá? Sai um pouquinho aqui no meio da boca Mas se tu cuidar Se tu não ficar esfregando a boca, né? Se tu não comer um sonho Um troço super gorduroso Não sai, tá? E fica, assim, durante muito tempo Inteirinho na boca E... Ótimo, ótimo pra tu usar Inclusive profissionalmente, tá? Pra tu usar nas tuas clientes É um batom muito bom Com uma qualidade Vou mostrar pra vocês, gente É o Rosa Estonteante Ele realmente é rosa estonteante mesmo Porque tu fica, assim, ó Abobado com a cor dele na boca Ele é muito lindo, sério Eu não sei, assim, se eu amei mais ele Ou o... Púrpura Maravilhoso, tá? Eu ainda não decorei os nomes Eu não sei qual que eu gostei mais, gente Mas, assim, esse rosa estonteante É muito bonito É maravilhoso Deixa eu ver a validade aqui, ó Ele vale até 2017 Então, mais ou menos Um ano de duração, né? Tem 5,4 gramas Mas, pra quem é maquiador, gente Não dura um ano, tá? A gente acaba usando demais, assim E vale a pena comprar Tá? Então, essa aqui foi uma das minhas cores favoritas Eu amei Achei ele lindo, lindo, lindo E também foi uma das cores mais fáceis, assim, de aplicar Eles custam, gente, R$33,90, tá? Cada um dos batons Não é muito barato, né? Na verdade, não é barato Mas é um batom muito bom Tem uma qualidade excelente, tá? Vocês podem ver que ele fica parelhinho nos lábios, assim Ele cobre perfeitamente E ele dura bastante, né? Como eu já mostrei pra vocês Ele, ó, não transfere, né? Então, tu pode usar ele Tranquilamente pra ir numa festa, né? Que tu vai cumprimentar várias pessoas Ou então, tu pode usar ele nas tuas clientes, né? Se elas vão casar Se elas vão ser madrinhas Se elas vão fazer 15 anos Se elas vão numa festa qualquer, né? O cliente gosta de batom que dure, sabe? Então, acho que vale a pena É carinho Mas, né? Fazer o quê? Nas coisas boas Mesmo as nacionais Às vezes são mais caras E eu acredito que vale a pena, sim, tá? Pagar os R$33,90 Por cada um deles Quando eu comprei eles estavam na promoção Eles estavam R$25,00, eu acho R$24,00 e alguma coisa Não lembro, tá? Porque eu comprei todos juntos Mas o preço dele é R$33,90 E pra mim é um produto que tá super aprovado E que, sim, eu recomendo, tá, gente? Gostei demais da qualidade dos batons Gente, quero pedir desculpa Se eu tô um pouco abatida Mas é que eu tô, assim, com uma sinusite terrível, tá? Tô com bastante dor de cabeça E coriza, essas coisas assim Mas, mesmo assim, eu quis gravar Quis mostrar pra vocês As cores dos batons, né? E dar a minha opinião Porque eu sei que muitos de vocês Confiam na minha opinião Porque vocês sabem que eu compro As coisas que eu tenho, né, gente? E mesmo quando eu ganho Eu acabo falando a verdade sobre as coisas Então, pode comprar sem medo, tá? O batom é caro, mas o batom é bom A Eudora acertou E em breve eu vou trazer resenhas De outros produtinhos da Eudora pra vocês Porque, como eu disse, agora Eu tenho a minha consultora aqui Que facilita demais as compras pra mim O pagamento, né, e tudo Então eu vou poder trazer outros produtinhos Da Eudora pra resenhar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês positivem o vídeo pra mim Se vocês aprovaram, né A resenha dos batons E que vocês se inscrevam aqui no canal Se vocês ainda não são inscritos, tá bom? Comentários aqui abaixo E assim que eu puder Eu respondo todo mundo Tchau, tchau